Oi menina, filha Fiquinho longe Oi menina, fim de longe Aqui foi para ver Cultura popular Nesta terra desenvolver Capoeira de Angola Capoeira de Angola Olha meu Deus, ela que me dá pra ver E preserva essa aço, iaia também é o meu bebê, camarada Viva meu Deus, ei, viva meu Deus, camarada Cadê o do céu, ei, cadê o do céu, camarada Viva meu mestre, ei, viva meu mestre, camarada O iaia quem me ensinou, ei, quem me ensinou, camarada O iaia a capoeira, ei, a capoeira, camarada O iaia jogue pra ali, ei, jogue pra ali, camarada O iaia jogue pra cá, ei, jogue pra cá, camarada Ei, Santa Antônia é protetor, o iaia tabaquinha de noé Santa Antônia é protetor, o iaia tabaquinha de noé Santa Antônia é protetor, o iaia protetor O iaia protetor dos capoeira Santa Dona é protetor É a tabaquinha de noel Santa Dona é protetor É a capoeira jogando Santa Dona é protetor É com aperto de mão Santa Dona é protetor É a tabaquinha de noel Puxa, puxa, leva, leva Puxa, puxa, leva, leva, leva Puxa, leva, leva, leva Puxa, leva, leva, leva Puxa, leva, leva, leva Puxa, 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 leva Puxa, leva, leva Puxa, leva Puxa, leva Puxa, leva Puxa, leva